E aí amigos do BitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo da Ultraliga no canal com o Newcastle na terceira divisão e olhem só quem foi o eleito melhor jogador do último mês, Rafael Leão do Newcastle, não teria como ser outro, cara ele jogou muito, meteu gol pra Chuchu e foi eleito o melhor jogador aí. A gente dos últimos 4 prêmios de melhor jogador, a gente levou 3 pra casa, 2 com o Rubem Neves e 1 com o Rafael Leão. E apesar de a gente ter sido espancado pelo Borussia Mönchengladbach no último jogo, no último episódio, a gente levou vários jogadores pra seleção da semana aí com o Richie, o Arons e também o Foden, acho que... Ah, e o Lascelles. E como curiosidade em transferência bombástica, Dele Alli foi pro PSG por 75 milhões de euros. E aqui galera, o Zoe veio falar que quer sair, tá ligado? Ele pediu pra gente botar ele na lista de transferências porque ele quer sair, quer ir embora. Então é isso que eu vou fazer, eu vou botar ele na lista e ver se chega alguma proposta pelo cara. E galera, esse moleque Diogo Neves aqui da base, ele tem potencial absurdo, olha ali. De 85 a 94, então com certeza ele vai ser craque, tá ligado? O geral dele no momento é 58, mas o que eu vou fazer é mesmo com 16 anos, já botar ele pro time principal. De repente a gente treina ele de vez em quando, tá ligado? Joga com ele uma vez ou outra aí, quem sabe. E abriu a janela de transferências, né galera? Então a gente pode contratar jogadores e é o seguinte, nossa principal prioridade é o lateral esquerdo, que a gente não tem mais lateral esquerdo reserva. E a gente pode ver que tem 84 milhões pra transferências aí, sendo que 50, 54 mais ou menos eram aquele valor que veio da incorporação financeira. Então a princípio a gente não vai tocar nesse valor, beleza? O que significa que a gente tem entre 30 e 34 milhões aí mais ou menos pra gastar com uma contratação ou duas. E que eu tô pensando pra trazer pra lateral esquerda esse cara aqui, galera, Kieran Tierney. Ele era do Celtic na vida real, depois veio o Groston Villa aqui no game. Parece que o cara é muito promissor. E se liga só, ele tem aceleração 88, pique 94. Então a lateral esquerdo muito rápido. Folego 88, significa que ele pode correr o jogo inteiro sem descansar muito. E ele também tem atributos de boa ali, de marcação, nada demais assim, tá ligado? Mas de boinha. E o cruzamento 79, então eu vou tentar aqui fechar com ele. E o potencial dele, galera, é 86. Então é muito bom, né? Vamos tentar enviar pra lá o Dwight Gale. Como sempre, a gente quer se livrar do Gale. Eles querem o lateral esquerdo também, mas a gente não tem ninguém, né? Aí complica, vai ter que ser na grana. Na base da grana, oferecer 15 milhões, que é o valor dele. Eles querem 20, pô. Eles querem baratinho. Acho que tá de boa, hein? Vou oferecer 15,900 com essa taxa de 5% que eles pediram. Ah, aumentaram o valor agora, que isso? Vou oferecer 16,800,000. Tá bem pago. Cara, geral, 79, né? Fala sério. Ah, eles querem pensar. Bom, galera, enquanto a gente espera aí se os caras aceitam ou não a nossa proposta, vamos jogar contra a Sampdoria, que é vice... Não, vice-líder não. Terceira colocada aí do campeonato. Um time muito bom, né? E o nosso time titular, pra variar, cansadaço. Vamos ter que entrar aí com o time reserva. E até o... Cara, até o time reserva tá cansado, velho. Tá rolando tanto jogo. Os caras tão botando um jogo a cada dois dias. Dois dias, dois dias. E aí os jogadores não conseguem se recuperar. Então a gente vai ter que entrar em campo assim com muitos... Cara, muitos jogadores cansadaços, velho. É horrível isso, zoei. Edwards, Lacelles, Luiz Felipe e o Bustos aqui na lateral esquerda, porque a gente não tem mais lateral esquerda e reserva, né? A gente tá atrás de um. Rubem Neves faz aqui com o Saiveu. Os dois um pouco cansados. Awar na ponta esquerda, Richie na ponta direita, Han Kuan Son e Kouame. A gente ficou um pouco... Sem gente pra jogar agora que saiu o Arons, que tava entrando aqui como meia esquerda e reserva. E também o Manquid, que tava entrando como lateral esquerda e reserva. A gente tem que dar uma reforçada no lenco aí, velho. Vamos lá, lendários cinco minutos com o Neve pra cima da Sampdoria de Fábio Qualiarella. Então tamo aí, galera, no nevado Saint James Park pra enfrentar a Samp. Se você puder deixar o seu like aí, cara, no vídeo ajuda demais a divulgação. Se você não tem ideia, é dois segundinhos pra ti, tá ligado? Só clica ali e pronto, já foi. E pra mim faz uma diferença danada, velho. Então se você quiser apoiar o meu trabalho, agradeço demais. E a gente vai continuando por aqui. Simbora pra cima deles. E, na real, eles tão vindo pra cima da gente. Qualiarella mal começou o jogo. tira de la zaga, boa. Vem os caras aí. Qualiarella bateu, voltou neles. Zoey, catou. Olha a roubada aqui pelo Awar. Beleza, Rubem Neves. Juan Quanson. Que bolão que ele meteu pro Rich. Puxa pra Coyota, Rich, meu filho. Guarda essa bola no travessão. Edwards passou. Boa bola. Ele vai no cruzamento. Não tinha ninguém na área. Awar conseguiu deixar. Coame por ali. Protege muito bem. Coame puxa pro lado. Pro Saive. Pode bater colocado pra fora. Olha o gol da Samp. Picoalharela. Pensei que tava impedido. Tava valendo. 1x0 pra eles. Chega aqui. Bustos pedala. Beleza. Entrou na área. Bonito. Bota pro segundo poste. Laceres perdeu, cara. Que jogada do Bustos. O zagueirão Laceres sozinho por ali. Ronquançou. Viviano pegou, mano. Duas chances seguidas. A bola não entra. Time reserva cansado contra um dos melhores times do campeonato, velho. A gente tá sofrendo muito. Na moral, tá horrível esse jogo. Eu vou arriscar absurdo. Não, vou esperar um pouquinho. Depois eu boto o Diogo Neves pra fazer a estreia dele no jogo aí. Awar espera a passagem do Bustos. Manda pra ele. Bustos por ali. Cansa da aço. Awar. Conseguiu botar. Coame. Pra quem chega. Olha a bola do Coame. Saiveira vai fazer o dele. Viviano salva o rebote do Richie pra fora. Como é que a gente perde tanto gol? Impressionante. Saivezão recebeu uma bola primorosa do Coame. O goleiro pegou o Richie na rebote pra fora. Roubamos essa bola na frente. Que coisa maravilhosa. Han Quanson pro Neves. Passa, meu lateral. Rubem Neves. Vai bater daqui ele mesmo. Cara, olha o estado dos nossos jogadores, velho. E não tem ninguém pra botar no lugar, tá ligado? Vou ter que tirar o Saiveira e botar o Diogo Neves. Estreia do garoto de 16 anos. 58 de overall. Vai ter que jogar aí, cara. E também botar o Gale, que a gente nunca usa no lugar do Han Quanson, que tá morto, coitado. Olha os caras na cara do gol mais uma vez. Coalharela zoe, salvou. Tira, não. Dois zagueiros pressionando. Não conseguem tirar a bola dos pés do cara, velho. Coalharela deve ter uns 38 anos. Ele conseguiu chegar antes dos nossos... Olha só, dois zagueiros ali. E o Coalharela chegou antes. 2x0 pra Sampdoria. Olha o Lacelli, zagueirão. Tá dando full ataque esse time, né, velho? Com o Ami. Lá pra quem passa. É o Bussos, coitado. Não tem energia nenhuma. Bussos tenta o passe. O Richie foi bom. Só que não consegue correr direito. O Richie pro Gale. E o goleiro pegou ainda por cima. É, velho. A verdade é uma só, cara. O Newcastle ganha de todos os times, mas não consegue ganhar dos rivais diretos na tabela. A gente jogou dois jogos contra o Borussia Mönchengladbach no último episódio. Perdemos dois. E agora contra a Sampdoria também. É, adversária direta pelo título. Perdemos de novo, velho. Então a gente é tipo... Eu acho que o Arsenal na última temporada do Campeonato Inglês, né? Passava a rapa nos nanicos tudo, velho. Mas na hora de jogar contra o Manchester United, Chelsea, Liverpool e tal, eu perdia todas. Aí a gente tá tipo assim. Perdemos mais uma em casa aí. E o melhor do jogo pra gente foi o Richie. Que eu achei que não jogou nada. Mas beleza, né? Tá valendo. Então o Tierney aqui, eles responderam, falaram que aquela proposta que a gente viu é inaceitável. Então vamos tentar negociar de novo, tá ligado? É assim que vai. A gente vai negociar de novo. Eles vão pedir o mesmo valor. Mas às vezes, uma vez ou outra, eles acabam abaixando. Então se a gente oferecer 16 milhões aqui, vamos ver. De repente, eles aceitam de cara. Querem 19,300. Então ofereço 17 milhões. Que tal, parceiros? 19,400. Aumentaram um pouco. Não faz sentido isso, velho. Aumentaram 100 mil por quê, tá ligado? É uma negociação bizarra mesmo. 18 milhões, vai. 18 milhões tá bem pago. Aceitaram, beleza. Vamos fechar com o Tierney. E chegou uma proposta de transferências pro AOR, cara. 20 milhões só da Inter. O problema do AOR é que o potencial dele é 88. Então, tipo, vale a pena a gente insistir com o cara. Porque a gente sabe que o futuro dele é brilhante. Porém, até hoje, ele nunca se justificou muito no nosso time, né? Ele às vezes joga bem. Mas em geral, meio que some das partidas. Eu vou recusar. Porque a gente tem que acreditar no cara. Potencial muito alto. Mas ele que não vacile com a nossa cara, não. E agora, já vamos jogar contra o Genoa, galera. E ainda assim, vários jogadores não se recuperaram completamente. Pra vocês terem ideia, como tá tendo jogo um atrás do outro. E os caras não têm tempo nem de descansar, velho. É muito triste. Se liga, Edwards e Bustos. Dois laterais direitos. Cansados. Rubem Neves. Cansado, tá ligado? Tem que botar o Merino. Então, a gente tá com o nosso elenco que os caras tão podres, velho. Coitados. Menezes vai jogar aqui com 63 de overall. Ele subiu mais um. Show de bola. Leão e Foden na frente com o Pulisic e o Klaivert. E a zaga é a de sempre, beleza? Estrakocha, Cession, Legione e Delight. E o Bustos... Cara, será que o Bustos tá menos ou mais morto do que o Edwards? Acho que o Edwards tá pior ainda, né? Coitados, cara. Não tem mais nenhum lateral direito que eu possa improvisar ali, né? É, vai ter que jogar eles assim mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Simbora no lendário. Cinco minutos, tempo nublado. Tentar nos recuperar aí depois da derrota contra a Sampdoria. Vamos aí, cara. O jogo é em casa. A gente tem que fazer os três pontos, beleza? Nada de perder mais. Não quero ficar sabendo de tropeçar. Perder a liderança. Os caras já abriram dois pontos de vantagem na liderança da competição. Quem quer ganhar essa parada somos nós. Então, a gente tem que ir pra frente. Não tem escolha. Não tem nada. Não tem justificativa. Não tem desculpa. A gente tem que ganhar, beleza? Cessionzão. Vai ganhar logo mais um concorrente ali pra lateral esquerda, né, Cession? Vai ter que jogar mais, velho. Olha só essa bola. Leão. Já dá aquele corte maroto. Bateu pro gol. Bateu no Iso. Olha o Menezes da massa. Chama o Bustos. Boa bola. Bola horrível, na real. Mas voltou pro Bustos. Entra na área e fuzila Bustos. Perim pegou. Mano, a gente tava tendo uma pressão monstruosa aqui, velho. Os caras não conseguiram passar ainda do meio de campo. Foda de prima! Perim vai catar. A gente chega com o Pulisic por aqui. Tenta. A jogada conseguiu. Pênalti. Pênalti, seu... Oh, seu juiz. Não, agora é sério, velho. Agora vamos falar sério, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olho no lance. Chuta ali. Pulisic. Beleza. Olha só. Taca a bola ali. O cara chega só no corpo dele, velho. Só no corpo. Se liga se isso não é pênalti, cara. Que isso, seu juizão. Olha aí, pera aí. Vamos meter o bagulho aqui, ó. Ó, ó. Olha só o bração ali, ó. Mano, vamos em câmera lenta. Se liga, se liga. Olha aí, cara. É muito da hora esse negócio de controlar a câmera aqui, né? Olha ali, olha, olha. Pulisic com a bola, hein? Tá correndo sozinho. O cara dá ali... Ó, no meio das pernas. Cês tão vendo? Pênalti claríssimo, velho. Vem os caras chegando. O cara tá livre na área. Estracóxia salvou o milagroso. Rafael Leão, meu Deus. Que drible foi esse, velho? Eu nem sei como é que eu fiz, mas ele deu meio que um elástico pra um lado e pro outro ali. Quase se colocou numa boa posição pra finalizar. Ah, esse senhor ganhou. Vamos, vamos. Cê-lo era. Clíbert, corre. O Clíbert, às vezes, é preguiçoso. Parece que joga dormindo, velho. Clíbert mete a bola lá. Rafael Leão por ali. Ele pode meter o drible pra trás. Pra quem chega... É o Menezes. Falta, seu juiz. Pelo amor, né? E, por incrível que pareça, o Menezes é o melhor batedor de faltas que a gente tem em campo. Então lá vai ele. Menezes da massa. Quem sabe você não se consagra assim. Meu jovem, guarda essa. Menezes! Na trave. Olha o Leão. Que boa bola pro Clíbert. Por aqui, Clíbert. Tira esse cara da jogada, velho. Pedalou. Entrou na área. Clíbert faz, meu filho. Clíbert de canhota. Por quê? Peri encatou. Chega por ali. Faz o giro. Não era bem assim que eu queria. Mas tudo bem. Não, tudo bem nada. Tudo bem nada. Vai ser demitido. Safado desgracento. Vem os caras. Se liga. Ascense o fake. Por ali. Tenta. O toque erra. Beleza. Vamos no contra, galera. Menezes erra o passe. Ascense o fake com ela. Na entrada da área. Botou pro Golab 9. Vai o Gênua. Na ponta direita. Vai no cruzamento. Pro Ascense o fake. Ainda bem que é ruim, velho. Ainda bem que é o fake, né? Se fosse o normal, a gente tava arrombado. Menezes. Na frente. Rafael Leão erra o passe. Vai acabar esse jogo. 0x0 com esse fraco time do Gênua. Se a gente não perder. Se a gente não perder. Estracosta salva. Tira de lá o Se Senhou. Vamos, minha gente. Vamos. Pra frente. The Light e todo mundo. Acabou o jogo. 0x0 com o Gênua em casa. A gente fica dois jogos sem vencer. E o primeiro jogo, tudo bem. Era contra a Sampdoria, velho. Um time difícil. Agora é o Gênua. A gente criou umas 350 mil chances aqui, velho. Sem brincadeira nenhuma. Se bem que o jogo fala que foram só cinco finalizações. Ai, ai, velho. E aí? Se Senhou o melhor da partida. Mas uma vez a gente não joga bem. O Newcastle voltou aquela gangorra da temporada passada. De vez em quando joga bem. De vez em quando joga ruim. Joga mal? Tomara que não, né? Sessão de treino com os atacantes agora, galera. Vamos ver como é que eles evoluem, né? Notas CC, A, C e D. O Policite tá quase 84. O Clyvert finalmente subiu pra 81 de overall. E olha aí, galera. O Tierney aceitou fechar com a gente. Então ele vai chegar por 18 milhões. Aí um salário de 35 mil por semana. E pra ser o novo lateral esquerdo do Newcastle. O cara, ele tem um potencial de 86. Então é uma boa aquisição pra gente. E ele também pode quebrar galho na zaga se precisar. E parece muito bom pra ser verdade, cara. Mas dois times fizeram propostas pelo Gale ao mesmo tempo. O Cayenne ofereceu aqui quanto? 9 milhões e 500 mil. Eu já vou aceitar direto porque é um time menor. E o Everton. Eles ofereceram 8 milhões. Só que o Everton é rico, né? O Everton foi quem pagou quase 50 milhões no Pabon. Então vou tentar tirar uma grana deles e dar uma estorquida neles aqui. Seguinte, meus amigos. Vocês estão montados na grana que eu tô ligado, véi. Então por que não pagar uns 14 milhões pelo Gale? É um preço muito justo, cara. Muito bom. 9, se já querem pagar... Hum... Que tal então uns 12 e 500? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele, cara. Vai ser o craque de vocês, artilheiro de todas as ligas que vocês disputarem. 9 e 700. Eles já passaram a oferta daquele Cayenne, véi. Tá ligado? Porque eles são muito mais ricos, né? Então 11 e 700 a gente fecha, beleza? O que vocês acham, amiguinhos? 11 e 700... Ficou putinho. Ah, para. Bom, galera, vamos jogar agora contra o Kievo Verona fora de casa e olha só o nosso time. Todo destruído. Não tem como, cara. É muito jogo. A gente não tem o que fazer. Tem que botar os reservas em campo de novo e mesmo os reservas, alguns estão cansados. Então a gente vai lá com basicamente todos que estão vivos aí com energia, né? Zoe, aí o Tierney fazendo a estreia dele aqui na nossa lateral esquerda. Luiz Felipe, Lacelles e Edwards. No meio tem Rubem Neves com o Saive, Aouar e Richie nas pontas. Han Kuan Son e Kouamei fazendo a dupla de ataque, beleza? Lendário, 5 minutos, tempo nublado. A notícia boa é que no último jogo a gente tropeçou, mas os outros dois líderes do campeonato, Sampdoria e Borussia Mönchengladbach, também tropeçaram. Então a gente não ficou muito longe da liderança não, beleza? Tamo aí e, galera, eu acho que tá na hora de a gente tentar mudar a formação, na verdade, né? Porque parece que os times descobriram como é que a gente joga. Eles estão conseguindo anular mais a gente. Então, talvez fosse uma boa ideia mudar a formação. E eu fiz uma formação com três zagueiros e dois alas pela esquerda saindo... Pela direita e pela esquerda saindo muito pra frente, tá ligado? Só que eu quero usar essa formação com o time titular. Como eles estão muito cansados, eu não pude usar. Mas provavelmente no próximo episódio a gente testa, tranquilo? Vai o Tierney. Primeira jogada dele. É uma bola pro Saive. Saive já recebe por ali. Perdeu. Beleza. Ao ar. Deixa no Tierney. Vai, Tierney. Acerta o cruzamento. Por que o Saive fugiu da bola, velho? Por que o jogo não troca automático, cara? Ô, isso eu fico indignado. Olha o Floro Flores. Quem acompanhou o episódio... Mais uns cinco episódios atrás, mais ou menos, dessa série. Ele sabe que esse cara é o demônio na face da terra, velho. Ele é muito chato. Ao ar. Vamos no contra-ataque. Quero destruir esse time do Floro Flores aí, velho. Ô, o bicho nasceu pra me endiabrar, cara. Ao ar por aqui. Passa, Tierney. Passa, meu filho. Acabou de chegar. Tem que estar com motivação, velho. Tierney, roupasse. Vem a jogadinha e saída deles. Floro Flores rolou pro cara. Chutou mal, hein? Chutou muito mal, Floro Flores. Seu babaca. Chutou mal os aço, hein? Chutou muito mal. Você é ruim. Olha o Saivei, vira o jogo no Tierney. Tierney vai passando pelo meio. Pode virar o jogo lindamente. Luiz Felipe e o zagueirão tentam por ali. Cara, era pro Rich. Por que a bola ficou parada no meio do caminho pro zagueirão? Não era isso que eu queria fazer? Ao ar. Coamei. Por ali. Han Kosson faz até o meu filho. Gol. Do Newcastle, o Saizika. A bola entrou agora, velho. Coamei e Han comemoram ali com aquela batida de mão ridícula. A torcida pula. Se liga, salvou a jogada, velho. Coamei deixou no Han Kosson. Ele foi rápido pra tirar do maluco. Puxar pra direita. Bater colocado. Newcastle 1x0. Olha o Rich. Vira o jogo, chama o Tierney. Tem participado muito bem do jogo até aqui. Coamei. Deixa pro Rich. Entra por ali. Puxa pra canhota. Bate colocado. Olha o Saivei na bola. Preciosa pro Awar. Entra na área. Awar. Bota pra trás. O zagueiro tira por ali. Awar de cabeça. Ela com ela. Saivei. Bateu. É gol do Newcastle. Saivei, parceiro. Mano, o lance foi bizarraço, velho. O cara tirou o cruzamento ali. A bola meio que voltou pro Awar, que é baixinho. Mas tava na linha de fundo. A bola quase saiu. Ele mandou pra trás. Se liga só. O zagueiro quase faz gol contra. Awar de cabeça. Saivei por ali. Foi oportunista pra caramba. Bateu colocado. Bem tranquilão. Sem medo. Sem vergonha de bater e ser feliz. 2x0 pro Newcastle. Olha o Awar. Chama o Saivei. Saivei no Hanquansou. Opa. Abriu espaço. Vai levando, meu parceiro. Vai levando. Vai levando. Bota pra quem chega o Richie. Passa e ficou um pouquinho forte demais. Um pouquinho muito forte demais. Ele chega. Sambou na cara do adversário. Deixa o Saivei. Quer dizer, no Kouamê. Edwards. Por ali. Com o Amê. Beleza. Vira o jogo lá no Tierney. Tu bate bem de fora, Tierney. Então bate. Tierney. Pegou o Sorrentino. Mano, o Tierney. Nossa nova contratação. Parece um tiozão caipira assim, né? É o Tierney. Sai ver. No segundo poste tá livre. A bola voltando. Caraca, o Cauteatouro. Ele tirou em cima da linha. O Tierney. Nossa nova contratação, velho. Parece aquele tiozão assim. Você tá ligado? Que vive na fazenda. Tierney. Nada contra. A bola vai. Auar. Deu o giro. Entra na área. Faz, Auar. Faz o teu. Se consagra. Gol. Do Newcastle. Auar faz. E mete 3 a 0 no placar. Pra gente finalmente mostrar pra esse time do Kievo. E pra esse Floro Flores. Desgraçado. Quem é que manda nessa bagaça, velho? Somos nós. Não é vocês. Floro Flores mal pegou na bola nesse jogo. Mal apareceu, velho. Pega essa. Achou que ia fazer aquilo com a gente no primeiro jogo lá. Aí a gente ia deixar passar, rapaz. Nada disso. Auar fez o drible. Bateu de canhota. Arrasteiro. Newcastle 3 a 0. Que delícia. Galera, vou aproveitar os 3 a 0 pra humilhar o Kievo, cara. Olha o que eu vou fazer, ó. Diogo Neves. Craque da base, hein. Esse aqui vai ser craque. Botamos no lugar do Saivei aqui pra jogar pela segunda vez. A gente bota o Ampadu, nosso cabeleira maravilhosa aí, velho. Esse cabelo lindo, perfeito, incrível na zaga. E o Alex Conceição, cara. Vai fazer a estreia dele no lugar do Coame. Aí, ó. Overall 48. Pro Kievo ver quem é que manda. Tá morto? Alex Conceição de letra, velho. Entrou agora. 48 de overall. Deu um toque de letra aqui. Abusado. Vem o Jalô. Entrou na área. Passou pelo... Zoey! Salvou. Boa, moleque. Já liga o contra-ataque. Alex Conceição faz um domínio ali como se o peito dele fosse de tijolo, velho. Ratemage. Botou no meio da área. Olha o gol dos caras. Zoey pega. Vamo no contra-ataque. Queria um gol daquele Joe Neves, velho. Sabe aquele meio que acabou de entrar? Acaba o jogo, velho. Newcastle 3 a 0 pra segundo Kievo. Nos recuperamos com uma boa vitória. Agora é só torcer pros outros rivais pelo título não terem ganhado que a gente assume a liderança de novo da competição. Chutamos nove vezes pro gol e o melhor da partida foi o Aua com um gol e uma assistência. Jogou muito bem mesmo. Os garotos que entraram ali mal tocaram na bola, então não tem nota, né? Ah, o Alex Conceição conseguiu perder um décimo de nota com aquele domínio de peito de pedra lá que ele fez. Ó, galera. Chegou mais uma proposta aí pelo Aua, beleza? Dessa vez o Southampton ofereceu 21 milhões e 500. Eu vou continuar naquela pegada de recusar as propostas que chegam por ele. Então vamos ver como é que tá a classificação de todas as ligas aqui da Ultraliga, galera. Todas as divisões. Na quarta divisão a gente tem o Boca Juniors como líder. O Colônia e o Braga vêm logo atrás. Em último lá a gente tem Bornemouth, Girona e Hanover. Na terceirona o líder é o Borussia Mönchengladbach. A gente vem em quarto lugar com 54 pontos, porém tá tudo embolado, né? Olha só, da gente pro quinto lugar tem uma diferença grande, sete pontos. Mas os quatro primeiros estão separados por apenas dois pontos. Então a briga pelo jeito vai ser nós, Sampdoria, Spatak, Moscou e Borussia Mönchengladbach. E lá embaixo nós temos a Jax, Crystal Palace e Werder Bremen. Na segundona o líder é a Roma com 57 pontos. Depois temos Schalke, Schalke, Sporting, Lazio, Napoli. O Milan tá só em sétimo na decepção total. O Everton do nosso amigo Pabon tá em décimo primeiro. E lá embaixo o Southampton, Hoffenheim, Fenerbahçe e West Ham. E na grandíssima Premier League, o líder é o Real Madrid com 42 pontos. PSG vem atrás, depois Manchester United, Barcelona, City, Bayern, Juventus, Arsenal. As maiores decepções aí acho que são Borussia Dortmund, né? Décimo sexto. O Liverpool tá em décimo segundo. E lá embaixo em último colocado, Sevilha, Besiktas, Porto e aí o Benfica. E na artilharia aqui da terceirona, nesse episódio o Rafael Leão não fez nenhum gol, né? Tá empacado nos onze. E o artilheiro da bagaça toda é o maldito do Stindle com 17 bolas na rede. E chegou a proposta agora pelo Saivê, cara. Eu tô disposto a vender ele porque ele não vai acima de overall 75. Ele tá empacado, tá ligado? Não desenvolve. Porém, seis milhões e quinhentos é tão pouquinho que, tipo, não vai fazer tanta diferença pra gente. Então eu prefiro manter ele no elenco porque ele é sempre útil quando ele entra, né? Então eu vou recusar aqui. E não deu outra, galera. O Dwight Gale finalmente, velho, fez igual o Rosselló e foi embora do nosso Newcastle da massa. A gente já tava tentando se livrar dele fazer uma temporada e meia e não conseguia. Dessa vez ele foi pro Caen e aí entrou mais 7 milhões aí de euros pra nossa verba de transferências. Muito, muito bom. E aí 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 E aí